Fala rapaziada Faz a intro 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 Fala moleque Beleza Vai faz a intro Fala rapaziada beleza Fala rapaziada beleza Eu vou chorar Minha cara tá fumando o dedo Oi tudo bem com vocês Então tá bom 3, 2, 1 e Psss Aaaaaaah Aaaaaaah Tio Faz rapaziada beleza Eu vou tirar um soninho Fala rapaziada beleza O Wolf aqui Sejam bem vindos a mais um vídeo eu vou dormir É vídeo do que? Tentando Zoar o Luiz Porque não conseguiu? Não Por que? Porque você é escroto otário Joga o peido Heróis Galera Luiz tá dormindo no meu quarto E eu vou tentar trolar ele Ele tá desmaiado Desmaiado Eu vou pegar água E vou tentar tacar Na cara dele Espero que dê certo Aaaaaaah Tu não queria jogar essa na minha Eu vou jogar Não 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 tô doente Não Olha muito chato Eu só faço de acordar Você ainda vem fazendo barulho Eu vou jogar Sem tirar o bip da câmera A câmera faz Vou jogar Deixa eu ver aqui tia Não joga tu não precisa Cuidado Luiz eu tô no meu computador Luiz Ah Luiz Felipe Felipe Parece que o jogo virou Não é isso Ligando que sua mala tá aqui Parece que o jogo virou Mano Eu vou tacar um pouquinho no cê Vai, toca um pouquinho Não, boné não Ah, Luiz Felipe Vou tacar outra coisa nele Isso daqui é um perfume novo Não, vem do líquido Não, é bancada Espira pra você ver Você O jogo virou na headset Cê quebrou O jogo virou na headset Para, para, para Para, para, para Eu taco Eu taco Eu vou tacar Cê do meu zueiro Mano, cê quebrou uma headset Mano, cê espirou na minha mão Mano, cê espirrou na minha mão Sai, para, para, para Para, Luiz Felipe, bicho Cê vai dormir na rua O jogo virou 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 na rua Fala Eu gosto Natália Natália Eu vou forte Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Obrigado.